Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Game Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez de Pokém, isso mesmo, Pokémtonamente galera Isso mesmo, joguinho do Pokémon de luta, só lembrando aquele Super, Ultra, Mega, Power, Treinador Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve Se inscreve no canal, clica no primeiro link aí na descrição do vídeo e se inscreve lá no canal reserva Que eu criei no canal secundário galera, o canal reserva pra se der algumas dicas com esse canal que o YouTube Do nada o YouTube tá modificando, tá excluindo, tá desmonetizando os vídeos aí Então eu criei o segundo canal só pra via das dúvidas né, então se inscreve lá pra dar aquela força Hoje o modo história é do Pokém, vocês pediram e eu tô trazendo pra vocês galera, então sem mais delongas já vamos aqui É... onde que é mesmo? É aqui mesmo, é aqui mesmo, o modo história, vamos lá velho Alright, só lembrando, tô jogando um pouquinho aqui no CEMU, o emulador pra Nintendo Wii U E o... como se trata do emulador e ainda em fases de desenvolvimento, pode dar um goosebug Principalmente no áudio, algo que ainda não tá bem legal Mas vamos... vamos tentar fazer aqui o nosso modo história Então vamos para a primeira liga né, a Green Liga, é... a Liga Verde, vamos lá né Vamos lá, vamos lá, beleza, vamos para a nossa primeira Liga Machine Vamos pro nosso primeiro campeonato Beleza, vamos ver os treinadores que tem ali E vamos para o modo história pra gente, né, ir desbloqueando aí Beleza, aqui é o nosso... aqui a gente pode escolher entre essas três duplas aqui Pra nos apoiar, eu vou pegar que tem o Lapras E vamos para a nossa primeira batalha, gente, aqui ó Com o nosso Charizard versus o Pikachu Beleza, o jogo tá bem legal né, galera No... tá se tratando do emulador, até que tá rodando legal Tá dando uns engasgos como vocês viram aí, mas... Tá legal, vamos escolher aqui o Snive, né Pra dar esse apoio pra gente E vamos para a luta Vamos ver, colocar os botão mesmo Aqui é a defesa Vamos tentar pegar o Pikachu aqui, ó Beleza, já damos aqui, ó, fogo nele Já damos uma bica Vem Toma, Pikachu Não dou boi não, velho, não dou boi não Já vou com tudo pro Pikachu Boa Primeiro round é nosso Boa, primeiro round a gente levou, velho Não, eu vou continuar com o Snive Não vou trocar pro Lapras não Vamos lá Round 2 Já vamos colocar a defesa aqui, ó A gente não sabe, né, qual é que é a dele Já vamos pegar ele aqui, ó Ih, quase que eu peguei Não agarram Agarram E já vamos aqui, ó Mega pedra Já vamos tentar soltar o nosso especial aqui Do Mega Charizard Conseguimos Olha que da hora, velho Nossa Arregaçamos, velho Boa Vamos pra cima Vamos aproveitar que a gente tá aqui com o nosso poder Boa Vem, Pikachu Nossa, perfecto Não damos nem pro cheiro Nosso Mega Charizard, velho É muito forte o nosso Mega Charizard X, velho É forte demais, olha só Arregaçamos, boa Ganhamos aqui Quase quatro estrelas Beleza Ganhamos a primeira luta aqui Boa Quase que a gente passava de level Beleza A primeira treinadora já foi Agora vamos pra segunda Que é a que tem a... Esqueci o nome daquele Pokémon de planta, mano É... Caramba, mano Qual que é o nome dela mesmo, mano? Caramba, agora tem um branco, velho Gardevoir Gardevoir Eu gosto de jogar com ela pra caramba Nos jogos do 3DS, velho Ó, tava esquecendo logo o nome da Gardevoir, mano Beleza Vamos aí, Charizard Confio em você, velho Vamos com o Lapras aqui A gente não conseguiu nem invocar os... Os Pokémon aqui pra nos ajudar, né, velho Eita, ela já veio com tudo Boa Fogo nela Boa Toma, já deu... Nossa, deu uma bica violenta nela Ai, fogo nela Boa Vai dar fogo nela, Charizard Nossa, arregacei Quase que eu pegava Toma Tamo bem, tamo bem Eu acho que as primeiras lutas É mais fácil mesmo, né Beleza O primeiro round já foi Vamos pegar o Sniive aqui Já vamos Pôr uma defesa aqui, né A gente nunca se sabe Boa Fogo nela Toma Arregaçamos, velho Aí ela defendeu Ih Peguei Haha, moleque Arregaçamos E vamos para Mega Charizard Agora eu vou com tudo, velho Vamos, Mega Charizard Boa Boa Peguei Peguei no especial Nossa, arregacei Excelente Ganhamos mais uma, velho Que da hora, mano Ó, o Charizard é muito da hora, velho Esse jogo é muito da hora, mano Apesar dele ainda estar meio E gasgando um pouquinho Aqui no emulador Será que a gente ganhou mais, né Boa Será que a gente ganhou level Ganhamos Ganhamos level aqui com o nosso Charizard Bom, agora aqui a gente pode colocar ataque, defesa, energia Eu vou colocar esse ponto que a gente ganhou aqui no ataque, galera Opa Ganhamos Um look pro nosso personagem Uma parte de uma roupa pro nosso personagem Agora a gente vai lutar contra É... A Raid, né E tem a Gengar, velho A menina aí tem a Gengar, mano Tem o Gengar Vamos aqui de novo Eu não consegui usar nenhum desses Desses suportes Eu vou tentar usar nessa partida aqui agora Vamos lá Eita Campo de fogo Isso aí pode nos ajudar, hein Vai, Charizard Vamos com o Snive mesmo Vamos colocar aqui em defesa Não sabe qual é que é, né Ai, me pegou Vai, vai pra cima Boa Eita, boa Dei uma bica Dei uma bica Nossa, velho Suga demais o meu poder Ai Ai, caramba Ai, bate Vai, Snive Vou chamar o Snive agora, galera Pra me ajudar Ele vem, ó E ele dá um golpe aí no Gengar Agora se ele vai derrubar Não é possível? Boa Derrubamos Primeiro round é nosso Agora eu vou escolher o Lapras Beleza Vamos para o segundo round Vamos soltar aqui, ó Bola de fogo Nossa, que da hora O jogo é muito bom, velho O jogo é muito legal Vai Lapras Me ajude Uhul Yeah Mega Charizard X Peguei Defende não, defende não Boa Mano, eu não canso de ver esse especial do Charizard, velho Arregaça Simplesmente arregaça, velho Olha isso, já ganhamos 3 lutas aqui Boa, Charizard Vamos ver quantas estrelas 3 estrelas e meia 4 e 4 estrelas Vamos ver aqui Quase que a gente ganhava mais um level, velho Mas ganhamos outra Outro acessório pro nosso personagem Daqui a pouco a gente vai ver os Os acessórios que a gente ganha Mais um Trainer Boa E vamos... Eita, agora vai ser Charizard contra Charizard, velho Beleza Pelo jeito é só 5 lutas Esse vídeo vai sair 5 lutas, velho A gente já viu o ataque deles Agora vamos aqui Com esses outros 2 ali Charizard contra Charizard, velho Eita, vai dar ruim, mano Vamos com o Emoga Ou com o Fênix Vamos com o Emoga, velho Muita calma nessa hora Bola de fogo Vai Charizard Nossa, arregacei Arregacei E arregacei E arregacei E arregacei Você tem 4 HP Mas não tem Caralho Nossa Tô dando nem boi pra ele, velho Ele nem tocou anime ainda Perfeito Ele nem tocou anime Não dei nem boi pra ele, velho Vamos continuar com o Emoga, né, velho A gente nem usou Vamos soltar Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Nossa, velho Vai Charizard Eita Ainda pegamos, velho Foi mesmo na hora que ele pulou Olha o quanto que suga esse poder, velho Suga bastante, mano Que da hora, velho Deixa aí no comentário o que vocês estão achando, velho Do jogo aí, do modo história aí Do joguinho Vai ser bem legal Quero Gostaria de saber a opinião de vocês aí E... Já era Perfeito de novo, galera Deixa aí nos comentários Se inscreve no segundo canal aí Clica lá no padrinho Dá uma olhada lá No que se trata, galera Que vocês vão gostar bastante Ganhamos essa luta Quatro estrelas Tá difícil a gente chegar ali, né, velho Beleza Ganhamos level Level 3 Boa Vamos colocar agora Na defesa, velho Eu vou colocar na energia Beleza Desbloqueamos ali Mais um item E eu acho que essa é a última luta Desse campeonato da liga Verde, velho Vamos lá Vamos ver Eu acho que sim A gente acabou nem vendo eles, né Qual que é o O ataque dos suportes Então, Charizard versus Machamp Cai pra cima, fi Só vamos Vamos de Emolga Vou tentar soltar o ataque do Emolga Arregacei Já fui pra cima com tudo Aí, não, 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 não Peguei, peguei, peguei Opa, peguei Como não? Aí, ele me pegou Tirou o Perfect Caramba, pode pular, mano Cara chato Aê, bica nele Nossa, velho Toma Só foi uma Aí, aí, aí De duro Ai, quase que eu pegava ele Peguei Toma Arregacei, velho Esse campeonato é bem fácil, né, velho Por enquanto Também é o começo do jogo, né Então, é, geralmente é assim mesmo Peguei Nossa, mano Suga demais isso, velho Ai, caramba Na cara dele Aí, aí, aí Cuidado, calma Vai, Emolga É agora, é a sua vez Vamos ver o que a Emolga faz Nossa, ele solta um raio E vamos de Mega Chalizard Será que a gente vai conseguir finalizar ele com Conseguimos Pegou Boa Excelente Eita, o Chalizard é bravo, velho Tô bravo Tô bravo Boa Acho que agora a gente ganha mais um level Será Ganhamos, moleque Level 4 Beleza Agora eu vou colocar no ataque de novo Boa Será que a gente vai desbloquear algum item Desbloqueamos Opa E pelo Eu acho que a gente ganhou Finalizou essa Essa aqui Essa liga a gente ganhou Galera Vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu Falou Tamo junto Até a próxima Falou É nóis Porque eu fui Tchau 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 Tchau